Olá a todos, estamos aqui em Jacksonville, na Flórida, na fábrica da Embraer, que acabou de ser visitada pelo Presidente da República, Jair Bolsonaro, durante a visita aqui à Flórida. É um símbolo da presença brasileira nos Estados Unidos, de investimento, uma fábrica de ponta que produz aqui o Super Tucano, um avião de grande sucesso mundial. A Embraer é uma empresa brasileira que cria empregos no Brasil, cria empregos também aqui nos Estados Unidos e que, sobretudo, é uma empresa de tecnologia de ponta e que simboliza muito essa potencialidade do relacionamento Brasil-Estados Unidos em áreas de alta tecnologia, na área de defesa, muito especialmente. Estamos trabalhando junto com a Embraer, o governo brasileiro, para ajudar nas vendas internacionais da Embraer. É uma empresa que traz avanço tecnológico, como eu dizia, que traz empregos, que traz oportunidades para o Brasil com a sua presença ao redor do mundo. E a nossa relação com os Estados Unidos alavanca ainda mais essa projeção internacional da Embraer. Então, é um orgulho de todos os brasileiros, com grande orgulho estamos aqui, nessa unidade aqui. Os Super Tucanos estão sendo usados por forças amadas ao redor do mundo e é uma das grandes histórias de sucesso do Brasil. Obrigado.